Quase 47 milhões de brasileiros recebem um salário mínimo de acordo com o IBGE. São beneficiários do INSS, empregados, trabalhadores domésticos e autônomos que ganham atualmente R$ 788. O mecanismo de valorização do salário mínimo é regulado por uma lei de 2011. No texto já estava previsto que neste ano o executivo enviaria um projeto com as regras de reajuste até 2019. A política de valorização do salário mínimo veio para atender um anseio da classe política, principalmente da sociedade, de valorizar o salário mínimo do país, aumentar o poder equitivo dele, ao mesmo tempo que reduzir a desigualdade. Essa política imprimiu ganhos reais muito significativos para aqueles que recebiam salário mínimo e muitos economistas consideram que de fato ela alcançou o seu objetivo. No último dia 25, a presidente Dilma Rousseff assinou a medida provisória com a regra de correção do salário mínimo para os próximos quatro anos. A correção é feita de duas formas. Para preservar o poder de compra, é aplicada a variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC. Para o aumento real, o governo propõe o produto interno bruto de dois anos antes. O envio da medida provisória que estabelece as regras de valorização do salário mínimo aconteceu em meio a uma tentativa da Câmara dos Deputados de aprovar um projeto semelhante. A diferença entre as duas propostas é que no texto dos deputados, a valorização era estendida também a beneficiários do INSS que recebem mais de um salário mínimo. Segundo a presidente Dilma Rousseff, o texto do executivo não foi editado para inviabilizar o projeto da Câmara. Nós não estamos atropelando nada nem ninguém. Nós estamos exercendo uma coisa que é característica do governo. Um direito de iniciativa em algo que gera despesa. O valor do mínimo é peça importante para o governo brasileiro, porque serve de parâmetro para várias contas da União. O salário mínimo é vinculado na Constituição à Previdência Social e à Assistência Social. Então, aposentadorias, pensões e auxílios do INSS não podem ser menor do que o salário mínimo, mesmo que o salário de contribuição a que o beneficiário teria direito seja menor. E também o benefício de prestação continuada, que é um benefício de prestação continuada na Constituição, também não pode ser inferior ao salário mínimo.